Teração Gamer chegando com mais um vídeo do Perebinha e esse jogador aí tá espantado ao descobrir o verdadeiro nome do nosso mini-monstro. Mas será qual é esse nome tão curioso? Liderança do Campeonato Brasileiro tá a um ponto do Inter, o Colorado tá chegando e hoje temos. Última rodada do primeiro turno lá no Alfredo Jacone pegando o Juventude, vamos a Cuiabá encarar o Cuiabá. Ainda tem Vasco da Gama e tem o Corinthians, a principal vítima do Perebinha nessa série. Só vamos para o primeiro jogo e você que tá amando essa série, mano, fortalece a massa, quer mais de um vídeo por dia? Bora bater 1.500 likes em 24 horas pra eu entender que vocês querem mais de um vídeo. E se inscreve aí no canal, ativa o sininho, me siga no Instagram, bora trocar aquela ideia. E confiram o Geração Gamer 2, o nosso canal secundário repleto de vídeos nostálgicos e em breve com vídeos super interessantes de forma, mano. Só vocês assistindo e se inscrevendo lá. Com fé no pé, diz aí um narrador da Globo. Bola rolando pra Juventude Chapecoense. Primeiro ataque do time do Sul na bola aérea, atestada do centroavante. Juventude segue na pressão nível extremo pra nosso time, mano. Ninguém tá jogando hoje. Eles tentaram, eles tentaram, uma, duas, três vezes até balançar a rede. Juventude 1x0. Chapecoense pode tá perdendo a liderança. Bom passe. Acompanha a jogada, pede sozinho. A tentativa do passe era muito boa, mas ela não chegou pro Pereba. Pereba, vamos lá, vamos lá time, vamos lá. Vai tentando o empate, agora é lucro demais pra gente. Bola no Pereba pra soltar a direita. Golaço. Gol da Chapecoense. Perebinha, camisa número 9. O mistério tá em seu nome, mas o talento tá no pé. Bola na rede, empata o jogo. Só que aí é atiração, mano. Contra-ataque nada, saída de bola do nosso gol. O Juventude volta a ficar na frente, 2x1. Nível lenda. Não é mole não, papai. Conseguimos recuperar a bola ali. Já deu tempo de acréscimo. Enfiada de bola no Pereba. A linha de fundo deu um tapa. Gol da Chapecoense. Com esse Rapanelli, camisa número 20. Empata o jogo no Alfredo Jacone. No apagar das luzes. No finalzinho do jogo. Bola pro Pereba, ele acelera. Fica livre, olha pro meio da área. De biquinho da assistência. Vai imitando o nosso mini monstro. Foi de três dedos, hein? Foi de três dedos esse gol. De três dedos o passe do Pereba. O primeiro turno acaba. O Internacional bateu Cuiabá fora de casa, 4x2. E assume a liderança. Começamos o retorno pra remar, pra acreditar nesse título. Mas sabemos muito bem das nossas dificuldades. Uma vaga na Liberta seria top. Já que o nosso time, o Sampaio Corrêa, tá na lanterninha com nove pontos. Limão de decisão contra o Cuiabá. Bola rolando na Arena Pantanal. Perebinha, vamos pra cima, meu garoto. Chape ganha a bola. O Pereba tá sozinho. Pediu, dominou, bateu. Espalma o goleiro do Cuiabá. Primeira boa oportunidade pra você que joga rumo a estrelato de atacante ou meio atacante. E tá cansado da sua defesa sempre dar balão toda hora, cara. O segredo é você ficar na linha de impedimento. Que eles nunca vão dar esse balão. Aí as jogadas acontecem normalmente como deveriam ser. Cruzamento ali. Perebinha saiu pra receber. A cabeçada do nosso 25 foi longe do gol. Olha só, mano. Pegou mal demais. Mas Chape sai do impedimento e perde a bola. Vamos lá, inverte essa Pereba. Bola, excelente aliado. Evolução não foi. Pereba pressiona. Tentou tomar a bola com a Chape. Segue o fluxo. Time pressionando, jogando bem. Bola no Pereba de novo. Contou com desvio. É esse canteio. Cuiabá recebeu no contra-ataque. O 37 perdeu na cara do nosso goleirão. Bora, Chape. Bora, Chape. Eu pedi. Nossa, mandou muito bem. O cara cruzou muito bem, mas o Ravanelli desperdiçou. Vai, calma. Calma, mano. Calma. Boa. No Pereba ameaça. Dá o corte. Limpa a jogada. São quatro jogadores marcando ele. Tá aparecendo o Denilson na Copa de 2002. E dois, Perebinha. Mais uma paula do goleiro pegando. Ele aparece e pediu bola. A Chape tenta o passe uma, duas vezes. Mas tem falta marcada no lance anterior. Bola curta aqui. Vai ser melhor. Perebinha. Bolão do Pereba. Vai, vai, mano. Vai. Acredita. Rola para o Perebinha. Vai, 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 vai. Gol da Chapecoente. Perebito. Perebinha é o nome dele. O apelido. Vamos que vamos, meu irmão. Jogada pelo mundo. Afora o Perebinha. Perebinha. Vai que vai, moleque. E deu de graça. Deu de graça. Defendeu mais um goleirão deles. Olha só, cara. Valeu a pressão acreditar até o último segundo. Perebinha foi pressionando. Foi pressionando. Zagueirão entregou a paçoca. Aparece aqui. Vamos rápido. Curtinha, meu irmão. Curtinha. Para o Pereba. Para encarar. Vai, vai, mano. Vai. Acredita. São dois marcando. Ele já faz a finta. Sofre a falta. Vamos levantar ela na área. Vai alguém. Nossa, mano. Mandei de graça para os caras. Está acabando o jogo. O Perebinha pede essa bola. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Chapé. Vamos, Chapé. Na velocidade de contra-ataque. Não apareceu o tempo de acréscimo. Mas segue o Perebinha tentando finalizar o corte preciso. Fim de papo. Ele decide mais uma vez. A gente volta a vencer no campeonato. Vitória importantíssima fora de casa. E o Inter também fora. Bateu o Vasco por 1x0. Seguem na liderança. E falando em liderança. O Perebinha segue na artilharia do campeonato com 18 gols. Está um duelo maneiro com o Yuri Alberto. Mais uma punição para a Chapecoense. Não sei o que os caras estão arrumando. Mas é raro os momentos que a gente joga na Arena Condá. Partida rolando por aqui debaixo de uma chuvinha. Pode virar um temporal. E ficar ainda mais emocionante o jogo contra o Vasco. Temos o Latera. Podemos pedir essa bola, hein? Que não tem impedimento em lateral. Bora encarar o Albert. Vamos lá, Pereba. Vai, mano. Com esse gramado, com essa bola. Os caras vão ficar loucos. Perebinha dá uma provocada. Tenta achar espaço. O maluco não vem. Ele cruza na área. A bola pode ser boa. Marcação de vários ali. Protege. Mete calcanhar. Perebinha, vamos lá. Abre jogada. Forcei o passe. Acabei errando. Chape. Tem Pereba. Tem Chape de novo. Boa. A bola ali. Vamos encostar. Vai, mano. Boa. Quem está passando? Cadê o nosso Latera? O maluco foi, mas eu não tinha visto. Volta com esse mais atrás ainda. Vasco muito defensivo no jogo, cara. Eles não estão dando espaço. Vamos tentar arriscar alguns chutes de longe de repente. Bola voltou ainda. Pereba recebe mais uma. Ameaça o corte. Falta nele. Vai mandar o cruzamento. Então vamos pedir aqui. Vai na boa. Perebinha dá uma levantada só para esperar a marcação. Devolveu. Correu para a área. É bola para ele. Muito forte. Vai. Ganhou, ganhou, ganhou. Na trave. Ele perde esse gol. Inacreditável o Futebol Clube. Ele é muito ligeiro. Ele é muito ágil. Mas, cara, a gente dominou no susto e já bateu. Bola explodiu na trave. Não pode perder um gol desse para um time que está como a Chapecoense disputando. Falta já no Pereba. Vamos bater rápido. Estica essa. Chapecoense pressionando demais. O Vasco é só defesa o jogo inteiro até aqui. Escanteio para o Vasco. Bola dividida. Ninguém toca nela. Diferente do primeiro tempo, realmente. Só dá Vasco na segunda etapa. Chapecoense agora tenta responder. Perebinha encostando. Vamos lá, mano. Toma essa. Bolão. Bolão para bater de primeira. Perebinha encostando. Gol da Chapecoense. Lima. Camisa 32. Assistência do Pelemito. Ele dominou. Ele viu, mano. Enfiada de bola espetacular no vazio. Para chegar finalizando de primeira. Chapecoense tenta segurar essa posse de bola lá na frente. O jogo está acabando. Mais uma vitória suada. Bola no Pereba. Giro maneiro para o chute de canhota. Ele finaliza muito bem com as duas pernas. Vai acabar o jogo. Três minutos de acréscimo. Conseguimos pegar essa. Vem, Pereba. Para encarar. Vai, mano. Ui. Ah, o elástico quase, quase deu bom. Bola é nossa. Perebinha livre. Pede essa. Vamos lá, vamos lá. Pereba tenta um chapéu na marcação. Ele é abusado demais. Fim de papo. Três pontos a mais. Suado como sempre. Mas olha só. O Internacional não perde mais. Goleou o Corinthians no Beira Rio por 4 a 1. E estão lá na ponta ainda. Nelquímica Arena. Todo mundo no acesso aos gramados. Já passando pelo túnel. Autorizando o árbitro. Bola rolando. Chape e Timão. Esse moleque é malandro. Esse moleque é danadinho. Cavou uma falta ali bizarra frontal. Gabriel Pereira na batida. Ele vem. Bateu. É rede. Gol do Corinthians. Aí, Pereba. Bom, bom. Dominou com estilo tocando ali na direita. Apareceu. Pediu enfiada de bola. Excelente jogada para o meio. Vamos, Ravanelli. Ele correu para trás, mano. Tem bola. Tem mais Chapecoense. Perebinha. Dominando e batendo em cima da marcação. Bola sobra com o Fagner. Vamos pressionando. Ganhamos o lateral. Valeu. Mais um cartão amarelo. Ô, vida. Ô, vida dura. Segundo cartão amarelo. Eu estou achando que a gente ainda não está suspenso. Próximo jogo é contra o líder. Chegamos. O cara se jogou, né? O carrinho não tinha pego nele no início. E o Corinthians faz o segundo com o Mantuan. Aproveitando esse domínio. E o cara saiu catando o cavaco da nossa marcação. Era o Ravanelli. E o goleiro, mão de alface, literalmente. Vamos ir para o ataque, né? Tudo ou nada aí para tentar alguma coisa. Bola no Pereba. Limpou. Eu poderia ter tocado. Agora a gente foi fominha demais. Bora, mano. Passou. Passou. Toma essa. Toque de primeira. Rolou no Pereba. Levantou a bola com categoria. Bate em cima. Voltou Chapecoense. Ai, o passe não veio. Esse canteio. Vamos pedir essa na área. Perebinha saiu da marcação de cabeça no cantinho. O quê? O quê? Goleiro. O que é isso? Goleiro. O goleiro tem superpoderes. Ele buscou a cabeçada do Perebinha lá no cantinho. Aí vai, né? É um bom goleiro. Mas olha só. Deu sequência. Ele, cara, tem uma mola ali, cara. Tem alguma coisa ali que ele se arrastou completamente. Olha só. Defendeu a bola do Perebinha. Defesaça. E vamos voltar para o gol. Ei, Konami. Aparece. Bora, 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 bora. De primeira. Bicicleta na gaveta. Ela tinha endereço. Carlos Miguel está tirando nossa graça. Corinthians querendo golear para devolver o hat-trick que o Pereba fez no último jogo. Outra jogada corintiana. Roger Guedes. Abertura. Ui. Excelente. Excelente. Raul Gustavo para cima do Peremito. Vamos lá, Pereba. Vamos lá, Pereba. Ameaça para lá, vem para cá, vem marcação. Todo mundo marcado. Volta a jogada. Aparece no calcanhar da evolução. Top demais. Gol. Vamos lá na rede. A maior vítima do Corinthians. O Pereba, mano, é muito cruel. O Pereba é mal, velho. Olha só. Mais um gol para cima do Corinthians. Só que não está adiantando em nada. A gente está perdendo o jogo. Então é isso, né, meu parceiro? Derrota para o Corinthians. Vamos secar o Inter. Não adiantou. Venceram o Atlético Goianiense por 2x0. 4 pontos. A gente está do Colorado. Pereba, é bem preparado para o jogo do Inter. Estava com medo, cara. Literalmente, a gente está com o terceiro amarelo. O último dia da janela é logo ali. E ca... Oi. Oi. Tem oferta para o Pereba. O Sampaio Correia está doido para vender o nosso mini monstro. Já que eles estão sendo rebaixados aí na lanterna. E precisam de muito dinheiro para lutar, para voltar para essa Série A. Silvinho, hein? Silvinho do Corinthians. Está querendo. Além da Chapecoense que quer comprar em definitivo o Pereba. A gente está por empréstimo para quem não está ligado. Agora o Corinthians oferece ao Sampaio Correia incríveis 13 milhões. 5 milhões a mais do que a oferta da Chape pelo mesmo período de contrato, que é até 2016. Aí eu pergunto a vocês, o que faremos? Corinthians cansou de sofrer com o Pereba e agora quer comprá-lo. Tamo junto sempre. Responde aí. E até a próxima.